Jogou aqui a tarde, hein? Gente, escolinha final Pé de jacar, tá focado, mas o chincador de ruído aqui do De ararão É, bora para, eita Eita, nóis Rafa o Botafogo, hein? Eita, joguete, não Bota fogo, hein? Botafogo, pra eita, nóis Vamos ficar até aqui, perigoso Para a equipe do Da escolinha Eita, joga aqui o maior chincador de ruído E o outro tá ali, ó Aqui era o segundo O juiz tá sozinho ali lá no pé da parede Zezinho, ele tá sob o reservado Cruzeiro, hein? Eita, joga no lado ali Ache, joga no lado ali Se a colher não há os sozinhos ali, ó Tá na beira ali Vou botar um pouco e pegar uma bola para a arela Tá em cima, dando aqui um Eita Eita Tá começando Tá animando aí as colinhas ali Começou O jogo tá quente Ataca as colinhas, o Botafogo defende Vai Leandro Leandro Forzeiro O jogo terminou 0x0 Tá chegando a turma E eu vou fazer o vídeo aqui separado É a equipe das colinhas aqui E do Botafogo ali Já se preparando para a cobrança de pênalti O vídeo vai ser separado Vai ser o jogo Passa o gol Vou botar uma balhama para o Botafogo Vamos lá 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 Esse ano de jogação não foi o Botafogo não foi Vai aqui para o Botafogo aqui Vamos para o pênalti Vamos para o pênalti A decisão de todos aqui está fazendo pênalti Botafogo aqui, saiu das penalidades Sobrando pênalti Legou no pé do jogo o Botafogo E aqui está o Ascoli Finalista, acho que é a primeira vez finalista Do Campeonato de Arábia E aí com o padre Russo Claro né Esse cara aqui está comigo há 3 anos É só banco Deixa a bola aí Deixa a bola aí Deixa a bola aí Deixa a bola aí então Não se importam para jogar então vai continuar assim no banco Vai passar o meu colega O que é que é esse cara aqui Então Alan Alan Os caras tinham hoje Mas mesmo assim os caras vinham hoje Para ajudar a gente Então só tenho a agradecer aqui a cada um de vocês A do bolo Porque tinha muito time aí entendeu Muito melhor do que o nosso Mas o bolo deu a preferência entendeu Para mim O bolo só tem a agradecer Entendeu O Fabinho Que faz o seu trabalho dele Não jogou Mas está aqui Entendeu O irmão dele está ali Jogou entendeu Tem uma vaga de Fabinho É para você Se quiser falar aí Se quiser falar para aqui Por causa do sorte Valeu Hudson Então pessoal Muita fé em Deus Muito esforço A Escolinha Força Joga do Professor João Conseguiu chegar a final É Chegou na final Futebol é isso É energia É torcida É união Entendeu Então com muito esforço Muita união A Escolinha do Projeto Social do Professor João É uma comemoração E se Deus quiser Tem um menino para buscar o título Valeu Domingo que vem a final Muita Esse aqui está alegre Só vendo ele rindo Só vendo ele rindo aí Deita Você não vai trazer a família de você Não pode trazer Vou correr atrás agora De alugar essa piscina Perdendo ou ganhando A gente já vai ter uma piscina Pessoal Perdendo ou ganhando A gente vai ter piscina para os caras já Vou tentar alugar ela Eu vou tentar alugar ela Eu vou agora na rua Não vai Não vai Não vai Tem gente preparando com ele Hoje foi o grupo Estou e nós não podemos Mas nos pés Não vai Não vai É isso aí É união É família Obrigado